Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, comigo está tudo bem. Gente, hoje eu venho te ensinar passo a passo para você fazer um peso de porta. Gente, antes de começar essa aula, eu quero só te falar uma coisa. As garrafas pet, elas não são rejeitadas, elas têm que ser reutilizadas, reaproveitadas, isso é muito bom. Todos os artesãs, eles amam trabalhar com esse tipo de descartável, que muitos não dão nada por ele. Mas quando você pega ele e transforma em obra de arte, o mundo se recusa a acreditar nessa beleza. Agora gente, vou parar de enrolação e vamos lá, materiais na mesa. Vocês vão precisar de uma tesoura, vão precisar de um fundo de garrafa já cortado, de um pedacinho de atacador elástico, vão precisar de um tecido, pedaço de pano, de uma tirinha. Vocês vão precisar de brita, ó, essas pedras pequenas, brita, e de um quadrado, né, 30 de comprimento, com 25 de largura, 25 de tamanho, tanto faz, dependendo do tamanho do seu escorador de porta. Se ele for pequeno, ele vai caber, se tanto de brita, se ele for maior, ele vai caber dois copos de brita. E também você vai precisar da boneca, né, boneca dela já está, já montada, a parte de cima, pra ganhar tempo, pra não ficar muito longo o vídeo, vocês vão pegar a parte de cima, ó, do gogozinho da garrafa, né, vocês vão pegar a parte do gogozinho, ó, da garrafa, vocês vão tirar essa parte aqui, e pra estar encaixando o corpinho da boneca. Bora lá, gente, primeiramente, ó, vou te ensinar a amarrar. Você vai amarrar, juntando todinha essas brita, pra elas não ficarem desenguadas. Eu tô te ensinando um peso de porta mais fácil, e mais prático, e rápido, que você pode fazer. Quando você terminou, você vai, ó, colocar aqui dentro, ó. Colocar aqui dentro, você vai, ó, enrolar, ó, a parte do TNT aí pra dentro. Aí agora, você vai pegar a boneca, ó, vai, ó, encaixar ela dentro dessa parte aqui, ó. Encaixou, sua boneca, você vai, ó, escolar aqui, ó. Ó, ó, encaixou essa parte fundo com o gogo da garrafa, encaixou a boneca dentro, você vai vestir. Então, esse tecido aí já tá formado num saco. Esse saco, você vai tá vestindo a parte da boneca. Essa parte aqui, ó, ó. Essa parte aqui, você vai tá vestindo, é ele. Se vocês quiserem colocar a cola, pode colocar, mas se vocês não quiserem, vai ficar ao seu critério. Eu não vou colocar a cola, porque eu tô fazendo é um vídeo pra ensinar pra vocês. Ó, você sobe a mão da boneca pra cima, ó. A mãozinha dela, ó, é porque ela é muito grande, essa boneca, e como a câmera do celular fica muito baixa, aí não dá pra perceber, mas não dá pra ver muito bem. Mas eu vou fazer o máximo que eu puder pra vocês tá vendo, ó. Eu sei só pra cima, ó, vestido. Subiu pra cima, você vai tá, ó. Cortando assim, ó. Cortando em formato de um V. Na frente e nas costas da boneca, ó. Cortou, ó. Ó, ficou assim, ó. Você vai fazer a mesma coisa nas cortas da bonequinha. Você vai fazer um V também. nesse tecido pra poder formar dois duas tiros pra poder tá amarrando, né. Terminou do lado de do outro. Você vai pegar o cabelo da boneca, vai, ó. O cabelo da boneca, você vai subir assim pra cima, ó. Pra não atrapalhar, ó. Bota pra cima o cabelo dela pra não atrapalhar de vocês fazerem. Aí você vai, ó. Amarrar. Tá amarrando. Estapando ela assim. Pra você tá vendo como é que eu estou fazendo, ó. Pra não ver, ó. Pra não ter nenhum erro depois. Aí você vai, ó. Amarrar do lado de do outro, ó. Na boneca. Nas costas dela, no ombro dela, né. Por cima dos braços. Você vai tá dando um nó. Tô fazendo um vestido. Essa boneca, ela está já vestida com lã. Porque ela é uma boneca, ela já é material reutilizado. Ó, já estou aproveitando ela. Ó, terminou. Fazer essa parte aqui, ó. Ela já está vestida. Aí você vai subir assim as mãos dela. Pra cima. Pra você tá colocando o cinto nela. Assim, ó. Você vai colocar o cinto. Na parte do vestido. Ó. Você vai, se você quiser deixar as pontas soltas, eu deixo. Se você não quiser, você... Dê uma laçadinha também. Vai ficar lindo. Terminou, gente. Seu escorador de porta ficou assim, ó. Ficou lindo pra você tá colocando ele. É no pé da porta. Quarto, sala, cozinha. E ficou assim. A sua boneca, né. É em formato de escorador de porta. Você pode tá baixando os bracinhos dela. Depois. E ela ficou assim, ó. Bem vestida. E muito fácil de fazer, né. É prático. Eu achei. Ela... Show, né. Eu gostei muito. Desse modelozinho de escorador de porta. Tem vários outros modelos. Mas eu... Eu preferi este. Pra ensinar pros meus alunos. Inclusive, estou ensinando... Outros novos alunos, né. Não mais online, mas... É... Pessoalmente, né. Em sala de aula. E eu espero que eles... Também aprendam, né. Fazer esse tipo de trabalhado. E assim ficou, gente. Essa boneca, né. Em formato de escorador de porta. Ela ficou assim. Eu vou te perguntar. Gente, se você gostar deste vídeo. Como aprender a fazer um escorador de porta. Deixe seu like. Compartilhe. Comente. Divulgue. Diga eu gostei. E esse foi mais um vídeo. Aprendendo como fazer o escorador de porta. Com garrafa pet. E pano. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.